Muitas vezes o agressor está bem próximo à vítima Os números mostram o crescimento da violência contra a mulher envolvendo pessoas com laço afetivo Em 2012, 12 mulheres foram assassinadas por parceiros ex-namorados ou ex-maridos ou filhos Neste ano já são 5 assassinatos Os dados envolvendo tráfico ou uso de drogas também chamam a atenção No ano passado foram 2 homicídios E em 2013 já são 9 mulheres assassinadas que tinham envolvimento com esse tipo de crime Neste ano, 153 casos de violência contra a mulher foram registrados no Disque Denúncia Até hoje, 28 mulheres foram assassinadas na região metropolitana Faltando 100 dias para terminar o ano O número de mulheres assassinadas já é bem maior do que todo o ano passado Quando 24 mulheres em 2012 foram vítimas de homicídio A mulher envolvida no tráfico tem morrido mais do que aquela que antigamente morria no seio familiar Um dos principais avanços no combate à violência contra a mulher Foi a promulgação da Lei Maria da Penha em agosto de 2006 De lá para cá, o número de denúncias cresceram relacionadas a crimes contra a mulher Ofensas, ameaças e agressões Isso tem evitado crimes mais graves E as mulheres, diante dessa possibilidade, elas têm procurado muito mais a delegacia Ou o que isso acha por que? Sendo a vida O que é? O que é? O que é?